começar a gravar. Eu. Bom dia, Sofia, tudo bem? Quem fez o exercício do livro? Eu. Tá, quem mais? Jonas, Isaac, quem mais? Eu. A 362. Foram as páginas 362 e a 363. Fiz. Beleza, então nós vamos começar a fazer a correção desses exercícios. Lá no exercício do número 1, nós temos assim, escreva o nome de seis elementos atmosféricos que você estudou neste capítulo. Quem pode me responder o que colocou? Posso falar? Claro. Troposfera chuva, geada, neve, nuvens e pressão? Então, Breno, correção da página 362, tá? Estamos ainda no número 1. Os elementos atmosféricos não são as camadas da atmosfera. São todos aqueles elementos que contribuem para a formação do clima. Então, seria temperatura, seria umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, chuvas, né? Que seriam as precipitações que nós teríamos, tá bom? Então, vocês deverão colocar esses elementos. Não vamos misturar, não. Tá? Então, o quê? Temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, ventos, as precipitações. porque quando a gente fala precipitação, a gente está englobando chuva, geada, neve, então é tudo isso. É a mesma, né? Só é uma forma diferente, um estado diferente da água, ela cair na superfície, né? Mas tudo se refere à precipitação. Tá bom? Então, vocês deverão colocar esses elementos aí. Ok? A gente ainda tem a latitude, a altitude, que a gente estudou também. Beleza? Ó, então essa resposta aqui está nessas páginas aqui, ó, elementos atmosféricos, página 356, 357, é só confiar o que está em vermelho, né? Pressão atmosférica, umidade do ar, temperatura, é, o que eu acabei de falar. O que mais? É, precipitação, todas essas coisas. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Sim. João, página 362. Gente, ó, 362, correção. 362. Número 2. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. A atmosfera terrestre é aquecida de maneira homogênea, sobretudo pelo calor proveniente dos raios solares. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. A gente já viu que a atmosfera, ela não se aquece de maneira direta. Os raios solares incidindo sobre ela. É o contrário, é de maneira indireta. Esses raios ultrapassam a atmosfera, aquecem a superfície terrestre. O calor que vai ser enviado para a atmosfera é esse da superfície terrestre. Entendeu? O solo aquece a superfície, a superfície emana esse calor para a atmosfera e só aí vai ocorrer esse aquecimento. Então, não é de maneira homogênea e nem direta. Tá? Então, letra A, falsa. A temperatura do ar atmosférico é mais elevada nas regiões de menor latitude, ou seja, mais próxima da linha do Equador. Verdadeira. É verdadeira, exatamente. Verdadeira. Os países que estão localizados próximos à linha do Equador, eles têm aí, eles possuem uma temperatura mais elevada, certinho. C, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, mais baixa é a temperatura do ar atmosférico. Verdadeira. Verdadeira também, muito bem. Longe dos oceanos, a continentalidade é responsável pelo rápido aquecimento e resfriamento do ar atmosférico. Essa é a falsa. É verdadeiro, não? Essa é verdadeira também, gente. Sabe por quê? Lembram quando eu expliquei para vocês aquele efeito de paritividade e continentalidade? É isso aí. Lembrei, lembrei. Longe dos oceanos, o continente ele se aquece mais rápido, mas ele perde esse calor mais rápido também. Então, é exatamente isso aí, tá? Então, letra D, verdadeira. Letra E, perto dos oceanos, a maritimidade é responsável por tornar mais lentos o aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro também. É verdadeiro também. A maritimidade, ela atua nas áreas próximas, então, aos oceanos. Tá certinho? E letra F, a pressão atmosférica do ar não varia de acordo com a temperatura e pressão, sendo igual em todos os lugares da superfície terrestre. Falso. Falso. Isso é falso. Exatamente. Muito bem, Breno. Essa daqui é falsa. a gente já viu que a pressão atmosférica ela é diferente. Ela vai variando conforme o lugar. Exatamente. Ela vai variando. Perfeito. Então, a sequência aqui no número 2 de verdadeiro ou falso, vamos lá. F, V, 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 V e F. Bom, aí aqui no final, pede para reescrevermos as frases que estavam, então, falsas, corrigindo, então, esses erros. Então, é a letra A e a letra F que a gente vai ter que fazer a correção. Na letra A, está dizendo que a atmosfera terrestre é aquecida de maneira homogênea sobre o calor proveniente dos raios solares. então, a gente já viu que não é, né? Como é o aquecimento dessa atmosfera? É de maneira o quê? Igualzinha ou é diferente? Tem áreas que se aquecem primeiro. Tem áreas que se aquecem mais que outras. Exatamente. Então, é de maneira diferenciada. Então, a primeira parte aí já está errada. Vocês devem colocar que a atmosfera ela é aquecida de maneira diferenciada. Sobretudo pelo calor da superfície terrestre. Tá? Tá. Então, vocês vão consertar a parte final que está dizendo que os raios solares que aquecem a atmosfera não são os raios solares e sim a temperatura da superfície terrestre. Ok? Oi? Não, só concordei. Ah, tá. Agora, na letra F, nós vimos também que ela está errada porque disse que a pressão atmosférica não varia dos lugares de acordo com a temperatura e os lugares e a gente sabe que a pressão atmosférica ela varia, né? Então, vocês vão colocar assim, ó, a pressão atmosférica do ar varia de acordo com a temperatura e pressão e não é igual em todos os lugares da superfície terrestre. Tá? É só isso que vocês deverão mudar porque aqui ele diz que é igual. Ela não é igual. Vai repetir a frase e consertar somente essa parte. Alguma dúvida? Não. Professora? Oi? Então, pode repetir a letra A. Repetir o quê? A da letra A, fazendo o que? Ah, tá. Correção da letra A. Bom, você vai colocar aí que a atmosfera terrestre é aquecida de maneira diferenciada. Aí vai repetir a frase, sobretudo pelo calor proveniente da superfície terrestre. Você vai trocar, porque a frase lá em cima está dizendo proveniente dos raios solares e aqui você vai dizer que é da superfície terrestre. Ok? Qual a resposta? Oi, Matheus. Qual a resposta da 2A? Para a gente escrever a letra A. A atmosfera é aquecida de maneira diferenciada, sobretudo pelo calor da superfície terrestre. É para a gente reescrever a frase e acertar, né, e colocar o que estava errado, a gente vai acertar. Então, é só a última parte que estava errada e o iniciozinho. Tá bom? Qual é a F? A letra F? Você vai colocar aí que a pressão atmosférica que ela varia de acordo com a temperatura e pressão, tá? E que não é igual em todos os lugares. Obrigada. Júlia, escrever o que para você, meu amor, que você quer? Você colocou aqui no chat? Eu acho que é... Ah, repeti então a frase, reescrever a frase 2A, acertando. Breno, você pode colocar para ela? Santana? Breno Santana? Tá. Ele vai colocar a letra A, então, para você. No caso, você vai ter que reescrever a frase e acertar somente o que estava errado, que são duas coisas só, tá? Bom, na página 363, nós temos então aqui, leia a manchete a seguir. Ela se refere ao município de Campinas, em São Paulo. Então, vem assim na manchete, olha, dia começa frio, mas temperatura deve subir. Ainda não há previsão de chuva. Hoje, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus à tarde e a mínima de 16 graus na próxima madrugada. Na letra A, a manchete aborda características do clima ou do tempo atmosférico? Clima? Clima. Clima. Quem mais? Eu, tia. Clima. Fala. Clima. 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 Gente, vamos relembrar aqui os conceitos de clima e de tempo. Tempo atmosférico é o que mesmo? Meu branco. O tempo atmosférico, ele é dinâmico ou ele é estático? O tempo, ele pode mudar de repente? Pode mudar qualquer tempo. Qualquer hora. Qualquer hora. O tempo, ele pode mudar de qualquer hora. Então, eu sei que ele é dinâmico. E o clima, não. O clima, eu preciso ter uma repetição de estados de tempo para eu caracterizar o clima daquela região. Beleza. Já relembramos os conceitos. Agora, olha aqui a manchete. Dia começa frio, mas a temperatura deve aumentar. ou seja, eu estou falando aqui sobre uma mudança de quê? Tempo atmosférico. Tempo atmosférico. Porque o clima, ele não pode mudar em um dia de uma hora para a outra. O clima, ele vai ter sempre as mesmas características. Entenderam? Então, aqui, a letra A, a manchete aborda características do clima ou do tempo atmosférico. Tá? Consertem aí, por favor. Aí vem também e justifique a sua resposta. Por que, então, que a gente achou aqui, concluiu que essa manchete fala sobre o tempo? Porque o clima, o clima pode mudar, não pode mudar, pode mudar, porque o tempo pode. Sim, porque o tempo, ele pode se alterar de uma hora para a outra. Tá? Então, vocês vão colocar aí na letra A, conserte quem colocou o clima, tá? Conserta aí. Tempo atmosférico, aí ponto. Aí, na hora de justificar a resposta, vocês vão colocar pois a manchete pois a manchete fala sobre o comportamento. Oi, Breno. Eu botei assim, a minha. Tempo, tempo, tempo atmosférico, pois o clima não pode mudar tão rápido. Uhum. Tá certo. Pois o comportamento, pois aborda o comportamento de temperatura e chuva de um dia. Pois aborda o comportamento da temperatura e de chuva de um dia. Ponto final. Podemos prosseguir? Sim. Na letra B, explique a diferença entre tempo atmosférico e clima. a gente acabou de falar o que é um e o que é outro. Quem pode me responder? O tempo atmosférico é dinâmico, já o clima não. O clima, o tempo atmosférico é dinâmico, né? Ele apresenta as características da atmosfera naquele momento, né? O clima não. O clima, uma definição, assim, mais simples de clima, é só vocês colocarem assim, ó, é a sucessão de estados de tempo. Tá? Sim. Tem que haver vários, vários climas iguais até haver uma abundância, né? Uma abundância. Até você determinar, exatamente. Por isso que os climatologistas demoram tanto para definir o clima de uma região, porque eles ficam estudando e analisando durante muitos anos para fazer, então, determinar o tipo de clima que ocorre no lugar. então aqui, nessa letra B, vocês deverão colocar os conceitos do que é tempo e do que é clima. Isso aí nós já estudamos, isso aí eu coloquei também no resumo para vocês, né? A diferença entre eles. Então, por favor, quem ainda não pegou lá na plataforma, pegar, então, o resumo que eu disponibilizei na semana passada, tá bom? A professora tem como imprimir, vai pegar, imprimir a folhinha, colar no caderno. Professora, não tem como imprimir, não tem jeito, vai ter que copiar. porque a matéria tem que ter no caderno, tá bom? Professora, oi? Mas tem que fazer dever ou é só colar? Ou alguma coisa? Não! O que eu disponibilizei na plataforma na semana passada foi só esse resumo dessa parte do capítulo. O dever é esse aqui que a gente está corrigindo. Alguma dúvida na letra B? Não. na letra C, de acordo com a manchete, qual a amplitude térmica esperada para o dia mencionado? O que é a amplitude térmica mesmo que nós vimos na semana passada? é quando você diminui. Diminui o quê? A mínima com a máxima? É, quando a gente diminui a máxima registrada com a mínima. E aí, a gente vai dar, vai encontrar a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura, né? Bom, na letra C, então qual foi a amplitude térmica nesse lugar? Gila, o Bruno está pedindo pra eu falar pra ele fazer. Tá. Quem achou a amplitude térmica? Eu. Então fala. Dez? Foi dez a amplitude térmica. Dez? Exatamente. Dez? Dez graus. Podem colocar ali, acertar. Estou colocando a resposta da letra B pra colocar o Breno, tá? Ó, tá aí, número três de letra B, Breno. Na letra C, resposta dez graus de amplitude térmica. na letra D, vou fazer uma pesquisa na internet sobre as temperaturas máxima e mínima do município de São Gonçalo e calcular a amplitude térmica dos últimos dois dias. Quero ver, quero saber quem foi que fez essa pergunta aí. na letra D, na letra D. Eu fiz. Fala, João Alas. A máxima era de 23, a mínima era de 19. A minha também ficou isso. Aí diminuiu, deu 4. Oi? Aí diminuiu, aí deu 4. Isso aí. Oi, Breno, repete que eu não entendi o que você falou. Não, desculpa. Ah, tá. Vou pegar a minha cara aqui. Tá. Aí, olha só, o Jonas fez certinho. Ele pegou a temperatura máxima, que foi 23, e ele verificou a temperatura mínima da previsão, que era 19, não é isso? E aí, para encontrarmos a amplitude térmica, a gente tem que diminuir a temperatura máxima da mínima. E aí, o resultado vai ser a amplitude térmica. Tá bom? Há alguma dúvida na letra D, crianças? Galerinha? Não. Beleza. Podemos, então, continuar? Olha, outra matéria é em termos de geografia. Pois é, tá vendo? Matemática. A gente precisa, da matemática, gente. Número 4. O que é um climograma? O que ele informa sobre o clima de um lugar? O que é um climograma? É um coisa que mede o clima. Oi, Ju, repete, por favor, que eu não te escutei. É um coisa que mede o clima? É um gráfico que a gente viu, né? É um gráfico gráfico que representa os climas das regiões, né? Os dados climáticos, né? é até o que está na página 3 mesmo, né? É o... O que é o programa? Isso, que a gente estudou na semana passada. Então... É uma representação gráfica que estuda o clima o ano todo. Isso aí. Quanto mais elevado quer dizer, tipo assim, temperatura mais feia, mais quente. Isso aí. É um gráfico que mostra os dados sobre o clima, os dados climáticos. Só isso. Agora vem aqui a outra pergunta. O que ele informa sobre o clima de um lugar? Ele fala sobre dois dados, que a gente viu. Um é a temperatura e o outro é o quê? O volume de chuvas. Ah, é! O volume de chuvas, lembram? Então, na segunda pergunta, vocês vão colocar ele informa a temperatura e o volume de chuvas. Só isso. Jorge, estamos fazendo a correção do livro Dever de Casa semana passada, finalizando a página 363. Alguma dúvida, gente, sobre aí o que é o climograma? Não. Beleza. Agora, professora, Pode repetir o número 4, por favor? Número 4? O que é um climograma? é um gráfico de dados climáticos. Pronto. Aí, vem a segunda pergunta. O que ele informa sobre o clima de um lugar? A temperatura e o volume de chuvas. Ok? Thalita, conseguiu pegar? Sim, obrigada. Tá bom. Repetir, pode ir? Claro, está tomando um pouquinho, seu áudio, estava travando. Travou? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar no chat, então, que é melhor. Tá bom. 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 Aqui, gente, acabei de voar, acabaram de postar aí para vocês, e aí vocês vão colocar a resposta certinho. Alguma dúvida sobre esse exercício que a gente acabou de fazer a correção, galera? Não? Não. Então, nós vamos continuar, vamos finalizar esse capítulo hoje. Na semana passada, nós havíamos parado na parte em que nós falávamos sobre os tipos de clima pelo mundo. Depois de a gente ter estudado todos aqueles elementos climáticos, os fatores climáticos que contribuem para a formação do tempo, atmosférico e do clima também, a gente começou a verificar que existem aí vários tipos de clima que acontecem pelo mundo e que se repetem pelos países por conta da proximidade com a linha do Equador, com a distância, por conta da altitude, enfim, por causa de N fatores, tá? E nós paramos na página 367, foi a última página que nós verificamos. Nós vamos... Oi, Paula, ouvido. Eu tenho que sair aqui rapidinho, tá? Tá. Nós vamos continuar aqui na página 368. Eu lembro que nós estávamos fazendo a leitura das características climáticas e aí a gente ia gravando os pontos mais importantes dessa página, né? Sim, sim. Pois é, então nós vamos finalizar, então, as características dos climas que ainda nós temos aqui para a gente ler. Clima Equatorial, quem pode ler para mim? Eu, o ano todo e também por apresentar temperaturas médias elevadas, superiores a 25 graus ao longo do ano. Exatamente, esse clima Equatorial, ele acontece no nosso país, mais precisamente na região norte do Brasil. Então, é um clima marcado por temperaturas sempre muito elevadas durante todo o ano e também uma outra característica peculiar é a grande quantidade de chuvas. Sempre tem muita chuva na região de clima Equatorial. Por isso que a gente também tem uma floresta tão grandosa como a floresta Amazônica. Ela mesmo contribui também para a ocorrência dessas chuvas, porque a gente verificou, né, no rubemestre passado, que o ciclo hidrológico, que é aquele processo de renovação das águas que acontece constantemente na superfície terrestre, a gente verificou que as plantas participam desse processo através da evapotranspiração. Elas transpiram, perdem o vapor de água que vai para a atmosfera. Então, por isso também que essa região ali no norte do Brasil apresenta essa grande quantidade aí de chuvas. Vocês vão grifar dessa frase que o Breno acabou de ler? É caracterizado pela grande quantidade de chuvas, só até chuvas, depois vocês vão grifar e por apresentar temperaturas médias elevadas. Tá? E por apresentar temperaturas médias elevadas. professora, eu vou fazer de marcar texto, tá? Tudo bem. Uhum. Agora, o clima tropical. Quem pode ler para mim? Clima tropical. Vai, Breno, Santana. Tem como característica marcante o verão e o inverno bem definidos, ou seja, inverno seco e verão úmido e quente. Perfeito. Esse clima tropical é o clima típico aqui do Rio de Janeiro, né? A gente não tem as quatro estações do ano bem definidas, não. O máximo que nós temos é um verão quente e muito chuvoso, porque as temporais, as chuvas de maior volume, elas acontecem durante o verão, né? Janeiro, principalmente, né? Até março, tem aquela época, temporada de alagamento, de muita chuva. E o nosso inverno também não é rigoroso. Ele apresenta umas temperaturas mais amenas, mas é mais seco. A chuva, maior volume de chuvas ocorre sempre no nosso verão, né? Então, é uma característica marcante dos lugares que... Oi? Fala, Milena. Eu sei. Não, porque você ligou o microfone e eu pensei que você estivesse querendo falar. Eu escutei um barulhinho. Então, o clima tropical, quando acontece nos lugares, eles vão apresentar sempre essa mesma característica. Ele irá apresentar essa mesma característica. Então, no clima tropical, vocês deverão grifar. Tem como característica marcante o verão e o inverno bem definidos. Só até definidos. Grifaram? no Equatorial. Tio, pode repetir, por favor? É porque eu tinha o dali para fazer um negócio. Ó, clima tropical tem como característica marcante o verão e o inverno bem definidos. Só até aí para... No Equatorial. Vou falar, só estou esperando o pessoal acabar de grifar o tropical para não... Grifaram o tropical? Agora, no Equatorial, vocês vão grifar o de cima. é que é cuidado pela grande quantidade de chuvas, só até chuvas, e vão grifar também e por apresentar temperaturas médias elevadas, só até elevadas. Professora, posso ler o próximo? Pode, me der. Agora, é o clima semiárido. Vai lá. Apresenta longos períodos de seca e períodos com pouca chuva, acompanhados de temperaturas médias e elevadas. Elevadas. O clima semiárido, ele acontece também no Brasil, mais especificamente na região do sertão nordestino, tá? que fica lá no reduto no interior do nordeste. É um clima exatamente como os descritos aqui. Quente, seco e com pouca chuva. Uma estiagem, uma escassez de chuva muito grande. Aqui no clima semiárido, vocês vão grifar, ó, apresenta longos períodos de seca e pouca chuva e temperaturas médias elevadas. Olha só o climograma de Manaus, que é o clima equatorial, e o de petrolina, que fica lá no nordeste. Olha só o volume de chuvas, a diferença. Esses quadros, esses gráficos azuis representam a quantidade de chuva. Olha a diferença de Manaus para a petrolina. Muito grande. Agosto, chegando com o poema mês que menos esteve. Exatamente. Agora a gente vai falar sobre o clima desértico, que é ainda mais seco do que o semiárido, porque a gente não tem esse clima desértico, não, tá? Quem pode ler esse clima desértico? Eu. Vai, Matheus. Pode falar, Matheus. Clima desértico? É. Caracteriza-se por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite. Existem climas desérticos com temperaturas médias elevadas e climas desérticos frios, com temperaturas abaixas de 0 graus em vários meses do ano. Por que que aqui nós estamos falando de dois tipos de deserto, de dois tipos de temperaturas totalmente diferentes? Existem duas formas de deserto. Existe o deserto quente. Existe. Breno? Existe o deserto quente, que é aquele que a gente conhece, porque quando a gente fala em deserto, a gente já imagina logo o deserto do Saara, a gente já imagina logo aquelas temperaturas mais elevadas. Então, só que não existe só esses desertos, esses desertos quentes. Nós temos também deserto frio, né? Bom, qual é a diferença? No deserto É Antártica, né, Tia? Isso, Antártica, isso aí, Antártida. No deserto quente, a gente tem uma grande amplitude térmica. bom, durante o dia, a temperatura chega facilmente aos 50 graus, mas durante a noite, essa temperatura, ela cai de maneira absurda, pode chegar até zero grau facilmente. Por que que, nas áreas desses desertos quentes, nós temos essa amplitude térmica muito grande, essa diferença muito grande entre a máxima e a mínima registrada no lugar? Por que? Nessas regiões de deserto, a gente não tem uma formação de nuvens. E para ter chuva, nós precisamos das nuvens, sem nuvens, sem chuvas, contribuindo ainda mais para a ocorrência desses desertos. As nuvens, elas servem como se fossem uma estufa. Por que? Durante o dia, a superfície, ela recebe o calor, né, mas quando a luz solar, ela vai embora, o sol se põe, a superfície não retém o calor, ela libera para a atmosfera. Se nós tivéssemos as nuvens nesses lugares de deserto quente, a nuvem, ela meio que serviria como uma estufa, mantendo mais aquecido a superfície terrestre. Como não há essa nuvem, esse calor se dissipa para as camadas mais elevadas da atmosfera e se perde. Por isso que tem essa grande diferença de temperatura dos desertos quentes. Fala, Pauvi. E até mesmo tendo algumas 90 dias, tipo assim, seria menos quente um pouco? Tipo assim, chegaria a 40 e pouco? Isso. Isso, exatamente. E nos lugares de deserto, quando a gente chama deserto frio, a gente está falando das áreas das geleiras, aquelas áreas também que dificultam a fixação humana, as áreas mais inóspitas. Obviamente, a temperatura é muito, muito baixa, dificulta a fixação humana. E as temperaturas também serão sempre muito baixas. Geralmente, nas áreas mais extremas da Terra, nos polos, onde os raios solares incidem de maneira mais tangencial, podemos assim dizer. Então, não aquece tanto quanto próximo à linha do Equador. Tá? Então, por isso que a gente tem essas duas diferenças. aqui no clima desértico, vocês vão grifar, caracteriza-se por ser seco até noite. A primeira frase toda do parágrafo. Até noite, apenas. Grifaram? Beleza. Então, agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a importância do clima para a sociedade. Gente, o clima, ele é importante para nós? Sim. Por que será que ele é importante? Por que as pessoas gostam de saber sobre as previsões do tempo? Gostam de saber sobre os climas dos lugares? Qual é a importância? Para sabermos para nós sabermos a roupa para utilizar um monte de coisa. O que mais? A praia. Exatamente. Então, olha só, vocês aí já estão... Se a gente está sem chuva, é melhor ir para a Yoni Shopping, então é melhor ir nessas questões. É que quando serve para quando tu for querer ir em um lugar assim, por exemplo, aí falou que ia ficar sol, aí tu vai, sei lá, tomar uma edificina, sei lá, alguma coisa assim. Aí, do nada, fica chuva e eles a vida depois. Pois é, pois é. Então, olha só, vocês aí rapidinho já já me falaram a respeito, então, de algumas atividades que nós precisamos saber como é que vai se comportar o tempo, como vai se comportar a dinâmica aí dos climas. Gente, parou a conversinha no chat porque está me atrapalhando. Não está atrapalhando só você e aos colegas, não, também está me atrapalhando, tá? Vou começar a perguntar quem está de conversa aqui e explicar a matéria para mim, para os amigos, porque já deve saber. Bom, voltando aqui. O tempo e o clima, eles são de extrema importância para a realização das atividades econômicas. Vocês aqui já me falaram uma atividade, o turismo. Se eu quero ir para um lugar de praia, obviamente, eu vou procurar saber sobre as condições, sobre o clima daquele lugar. Eu vou olhar também a previsão do tempo porque eu, logicamente, vou querer ir num período do ano em que esteja calor, que esteja sol nesse lugar, porque eu quero aproveitar a praia, né? Então, além de estudar o clima da região, eu também, quando estiver próximo à minha viagem, vou me interessar pela previsão do tempo para saber se naqueles dias que eu irei estar lá vai estar sol ou se vai estar chuvoso. Então, é verdade. Precisa da previsão do tempo. E você, eu também tenho um exemplo. Ah, quero fazer uma fecha da piscina, não sei a temperatura que vai dar amanhã. Pode só chover, você não vai saber e possa não ocorrer a festa, mas se você ver a temperatura e poder mudar para outro dia que fará sol, seria bem melhor. É isso que ajuda. Com certeza. Com certeza. Mas não é só essas atividades turísticas que dependem também do clima, não. Hoje em dia, por conta do avanço da tecnologia, as atividades agrícolas cada vez mais trabalham em conjunto com a meteorologia. Existem muitos fazendeiros aí no Brasil que contratam os serviços dos meteorologistas para eles montarem a previsão do tempo da região onde eles estão para que eles possam então colocar e produzir o seu cultivo no tempo necessário. Porque depende... o pai dele é fazendeiro. Oi? Eu tenho um primo que o pai dele é fazendeiro. Ah, legal! Então... Oi, Paulo Vitor. Tipo assim, dependendo da temperatura desse mês, esses tais vegetais vão ficar na estufa, esse na estufa, esse separado, fora, e esses em outros lugares. Exatamente. Para ele economizar dinheiro mesmo. porque se ele tem um cultivo, vamos supor que o cultivo dele precisa de pouca água, ele não vai plantar no ano na época mais chuvosa, porque senão ele vai ter prejuízo, né? Na produção dele. Então ele precisa também do meteorologista para ele fazer essa previsão e mostrar, então, como vai se comportar o tempo no núcleo. Eu queria saber como que ele sabe. Como que ele sabe a previsão do tempo. é o satélite que envia, tentando envia, mas nem sempre as temperaturas são exatas. Mas ele sempre vai vendo. Existe uma estação meteorológica com vários aparelhos, cada aparelhinho ele vai medir um elemento atmosférico e assim eles montam a previsão do tempo. Não é só satélite, não. Mas os satélites também participam, né, Tia? Sim, sim. Tá? Mas não é só imagens dos satélites, não. Tá? Enfim. Então eles acabam, eles acabam, o tempo e o clima ele acaba sendo muito importante para as atividades econômicas, porque depois a gente vai precisar saber e no lugar nos orientar. Fala, Paulo, Pinha. Tipo assim, os meteorologistas, eles, eles lá na cabine deles, eles se baseiam mais ou menos por uma semana. mas sempre eles vão avançando e vão vendo se está certa aqueles que a gente prevê. Porque a temperatura pode mudar de uma hora para outra, uma massa de ar quente pode ocorrer um no esperente, pode uma massa de ar frio. Perfeito, é exatamente isso, é exatamente isso mesmo que você acabou de falar, Paulo Vito, né, esse é o trabalho do meteorologista, certinho. Fala, Breno, você queria falar, Santana? Não. Ah, porque você ligou o microfone, eu achei que você também queria falar, então deixa eu desligar aqui. Bom, agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as formações vegetais que aparecem pelo mundo afora. Bom, vocês vão perceber que o clima, ele interfere nos outros aspectos da natureza também. E a gente tem que entender que esses aspectos, eles estão correlacionados, tá certo? o tipo de clima vai determinar o tipo de vegetação que ocorre no lugar. Então, eles vão estar, ó, caminhando juntos. Eu não posso querer ter uma floresta frondosa, grande, diversificada, como a nossa floresta amazônica, numa região de clima deserto, onde tem pouca chuva, onde a temperatura é sempre elevada. Isso não vai existir. Cada lugar que vai apresentar um tipo de clima, ele vai ter uma vegetação, uma formação vegetal característica para aquele tipo de clima, que vai se adequar àquela realidade, tá? Então, a gente não precisa gravar nada, é só a gente entender o comportamento e das vegetações. Eu agora vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Esse local aqui na Rússia é Nadinho, ele é um local que chega a menos 30 graus, né? Lá na Rússia? É, que tá na página 369. Os corpos pesados parecem aquecendo no clima em Nandinho, em Rússia. Com certeza, com certeza. Lá na Rússia teve um lugar, uma cidade, que eu não sei pronunciar o nome, mas se vocês pesquisarem no YouTube, é uma cidade que tem uma população, é bem pequena, mas que já chegou a fazer menos 64 graus. Aí a imagem é de uma menina que os cílios dela congelaram. Tem de gelo assim, de gelo nos cílios dela. Muito interessante a reportagem da cidade. Frio, gente, imagina, Deus me livre. Deus me livre. Eu também só fiquei sabendo, porque eu tava vendo tipo assim, ocorreu um caso antes, lá nessa localidade, um grupo de estudantes. Aí, quando eles estavam quase conseguindo desvendar, eles foram lá terminar as investigações. Eles foram terminar as investigações? De quê? Aham. É porque eu acho que tinham, eles foram, um grupo de colégios foi fazer uma viagem lá, aí um monte de pessoas desapareceram. Ah, tá. Mas nessa cidade, deve ter sido em outra, eu não sei. Porque essa cidade que eu tô filmando, teve uma reportagem, semana que vem eu vou mostrar pra vocês essa reportagem. Da vida das pessoas, como eles têm que fazer. Aí não tem aula, não tem um monte de coisa por conta do frio que é muito moroso, tá? Aí eu vou dizer pra vocês. Mas a maior temperatura abaixo no mundo foi de menos 80% ou foi de menos 74? Será que eles conseguem acender fósforo? Será o quê? Que eles conseguem acender fósforo lá? Não sei, devem conseguir. Mas é muito frio. Vai apagar quando pegar vento. Não. Tipo assim. Eles têm que ter aquecedores em casa, gente. Não tem como a pessoa suportar o frio sem aquecedor dentro de casa. É uma coisa muito rigorosa. Eu vou trazer semana que vem, vocês me lembrem. Eu já vou separar aqui o vídeo da reportagem pra colocar pra vocês assistirem. É rapidinho. É tipo assim, eles dentro de casa, como não tem tanta ventilação, eles devem conseguir acender o fósforo. mas não deve adiantar muita coisa. Sim. Mas olha só, é o que eu tô falando, tem que ter aquecedor e carne dentro de casa, senão não aguenta, é muito frio. Bom, eu agora vou partir A maior temperatura que chegou abaixo de zero no mundo. Ô, Tia, qual que é a maior temperatura que chegou abaixo de zero no mundo? A maior, a mais baixa tem que ter a mais baixa. Nada? É. Eu não sei, eu acho que foi maior do que essa que eu tô te falando de 64. Menos 86 graus Celsius. Confirma aí agora na internet com a gente. Com a pesquisa aí. Vou aguardar, hein? Enquanto isso, eu tô colocando aqui os slides só pra gente... Deixa eu voltar aqui só pra eu chegar na parte que eu quero. Pra gente finalizar aqui rapidinho o nosso carro. Menos 89,2 graus Celsius. Menos 89. Menos 89 e aconteceu aonde? E foi... Aconteceu na Antártida. Na Antártida. No local Estação Volstok. Ah, beleza. Gente, menos 89. E foi a sensação, Tia, de menos 128 graus. Misericórdia. Misericórdia. Deus me livre. nós cariocas, 20 graus já tá um frio danado, né? Vai todo mundo saindo de volta, vai todo mundo vai se passar. 20 graus, hein? Agora, imagina, menos 89, gente. Deus me livre. Não gosto nem de ficar. Haja casaco, hein? Né? Pois bem, gente. Aí, a gente vai ver que tá um pouco bocadado. É, agora, deixa eu te explicar aqui. Nós acabamos de falar, então, sobre algumas características dos tipos climáticos que ocorrem pelo mundo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vegetações que ocorrem sobre os lugares, de acordo com o tipo climático. Nós temos aqui essa primeira imagem, essas quatro imagens, na verdade, de um mesmo tipo de vegetação, que é a floresta temperada. Floresta temperada não quer dizer que ela tenha aí, ó, um teor de sal grande que vai temperar, não tem nada a ver com isso. O que contém mais vegetações diferentes, mais cores, né? Então, a floresta temperada, ela ocorre nas áreas de clima temperado. Bom, a característica principal do clima temperado é apresentar as quatro estações do ano bem definidas. E esse tipo de vegetação a gente consegue visualizar. Olha aqui, ó, o outono, há uma temperatura mais amena, as folhagens das plantas já começam a ficar mais amareladas, mais terminadas, porque a temperatura está começando a baixar. Quando chega o inverno, olha só, ela perde todas as suas folhas e fica recoberta de neve. depois nós temos a primavera, que é a estação mesmo das flores, então já passou o inverno e aí a gente tem então as folhagens e as flores recobrindo esse tipo de floresta. E no verão, olha lá, as folhagens das plantas, das árvores, elas estão bem... porque a temperatura é bem quente. Então, na presta temperada, a gente não tem uma grande diversidade de espécies de plantas, não. Mas a gente consegue visualizar as estações do ano, porque as folhas elas vão mudando de cor e de paisagem, beleza? Eu não lembro se foi no módulo 1 ou foi nesse mesmo módulo 2 que a gente estava também estudando sobre estações bem definidas. Aí apareceu uma foto no Japão que as árvores quando eu acho que estava já no outono, ela estava já meio rosada, não sei. Isso mesmo. Aí no inverno ela já estava sem folha. É exatamente isso. A árvore já estava meio esverdeada. Isso mesmo. Então, essas são as principais características de uma vegetação de uma floresta temperada que ocorre em áreas de clima temperado. Agora, a gente está olhando aqui essas imagens, são de vegetações de climas mais quentes. florestas equatoriais, é só lembrar do clima equatorial. Florestas tropicais, clima tropical. Trouxe aqui para vocês dois exemplos para a gente identificar e diferenciar. Olha só, a nossa imagem à esquerda é a floresta mais quântica. A floresta. Exatamente, a maior floresta equatorial do mundo. E nós contemos o maior rio do mundo. Verdade. Sim, a maior bacia hidrográfica também, que é a amazônica. Muito bom, mas o Brasil tem vantagem de alguma coisa. Pois é. Olha só, gente, vamos aqui observar o tipo de vegetação da floresta amazônica. O que vocês podem me falar sobre características dessa vegetação? Vegetação bem densa. Densa, muito bem. uma vegetação muito úmida também. Verdade. Muito bem, gente, parabéns. É uma vegetação densa, é um lugar que apresenta muita umidade. Bom, se vocês olharem aqui, de cima, a gente não consegue nem ver aqui o solo da região. Se tiver gente andando por aqui pela floresta, a gente nem consegue ver, porque a mata é muito fechada, ela é muito densa. E também é por causa disso, que lá também tem um clima muito úmido, porque não dá tempo do sol bater, ressecar a água. E falam que tem localidades que todo dia chove. Mais ou menos baseado pelas 5 até 6 anos de tarde. Isso aí, exatamente, Paulo Vitor, perfeito. Então, é uma região bastante úmida, chove diariamente em algumas regiões, e isso aí vai fornecer, olha só, essa diversidade. Nós temos aqui uma grande diversidade de espécies de plantas, de espécies de animais, também na floresta amazônica. Percebam aqui, que as copas das árvores, elas são largas, e a natureza é muito sábia. Para que isso? Para proteger o solo da região da floresta amazônica. Apesar de termos toda essa grande diversidade aqui, o solo é frágil. Então, se ele for desmatado, esse solo vai ficar suscetível a ação da erosão e que vai gerar alguns problemas nesse solo também. Porque a das árvores fortalece mais o solo, né? Isso aí, perfeito. A nossa direita, nós temos aqui a mata atlântica. Ah, professora, o ângulo está diferente da foto. Aqui na floresta amazônica a visão é de cima e aqui na mata atlântica a gente está dentro da floresta, né? E uma visão assim de frente. Beleza. Mas, olha só, a gente consegue identificar alguns espaços por onde entra a luz solar. Então, na floresta tropical, como no caso da nossa mata atlântica, nós temos, então, uma grande diversidade de espécies de plantas também, só que vai ser um pouquinho diferente da floresta amazônica. Não vai ser uma mata tão densa, tão fechada e com árvores assim tão altas quanto na floresta amazônica. existem árvores aqui com mais de 70 metros de altura. Então, são árvores muito elevadas. Aqui, a gente não vai ter toda essa diversidade, não. Justamente por quê? Porque aqui na floresta tropical, a gente só tem duas estações do ano bem definidas. Só vai chover muito no verão, o inverno é mais seco. Então, dá essa diferença então de vegetação. Ok? Sim. Ô, tia, aqui nessa outra foto. Rapidinho, e a mata plântica, ela também não é tão densa igual a mata amazônica. Isso aí, isso aí, eu acabei de explicar exatamente, isso mesmo. Nós vamos agora falar aqui sobre a vegetação mediterrânea. Vegetação mediterrânea, ela só vai acontecer nas regiões de clima mediterrâneo, que fica ali, no sul da Europa e o norte do continente africano, aquela área do mar mediterrâneo. Ok? É uma vegetação diferenciada, olha só, observem bem, totalmente diferente da nossa mata atlóide, totalmente diferente também da nossa floresta. Essa mediterrânea é mais ou menos perto daquelas localidades lá do bar, do deserto, assim, né? Oi? Pronto. Essas vegetações mediterrâneas é mais ou menos próximas àquelas localidades da Ásia, né? Mas é próxima entre o sul da Europa e o norte da África. Essa parte ali da Ásia que você está falando do Dubai, não, é mais seco. Mais seco. Sul da África e norte, não, norte da África e o sul da Europa? Isso aí. Tá. Bom, esse tipo de vegetação, olha só, ele é formado por garriques, que são esses arbustos pequenos, gramíneas, que são as gramas, que é um nome bonito para as gramas. Eu tenho muito mais gramíneas do que gramas. Isso. E são, e os maquis, que são essas árvores aqui, ó, de pequeno e médio porte. Então, uma vegetação típica dessa área aqui de vegetação mediterrânea, beleza? Tipo assim, Tia, essas vegetações, também, pode ser, tipo, são localizadas, também, mais ou menos, na Índia, esses lugares assim? Não, é outro tipo de vegetação. Ah, tá. Essas vegetações aqui só vão correr... nas áreas de clima mediterrâneo. É tipo assim, então, mais ou menos, aí no sul da Itália e fazendo vida na África, né? Isso aí, perfeito. É exatamente essa região aí, tá? Agora, eu vou parando por aqui é porque vocês têm o intervalo de vocês. Deixa só eu parar aqui na minha explicação. Não tem mais uma aula da senhora na semana? Não. A senhora foi a única que não ganhou? A senhora foi a única que não ganhou? Não sei, eu também não sei, não, eu tô sabendo de nada. Quem ganhou o quê? Todo mundo ganhou uma aula a mais? Não sei. eu acho que só foi você e Selma que ficou com uma. Júnior também ganhou mais uma. a Línia e a Línia. Agora tem mais. Agora vai até meio-dia eu comecei a aula. A senhora e a gente e a Selma. E a gente e a Júnior. Ah, tem. Gabriel, Gabriel. Claudete, Claudete não teve, não. Tem, tem. Ela vai ter uma aula de quinta e quinta. Ai, gente, eu não sei disso, não. Não tô sabendo de nada, não. De repente, sei lá. E o conteúdo que eu tô aqui tá ficando muito interessante. Paulo e Juliana, gravem aí que nós paramos na vegetação mediterrânea só pra gente começar na semana que vem. Tá bom, eu vou dar um x aqui mais barriga. Agora, olha só, peraí, vocês vão anotar como atividade de casa. Anotem aí. Páginas 374 a 376. 376. Ô, Tia, teve muita gente que saiu da aula quando a senhora tava falando. Olha só, gente, eu não consigo ver. Mas aí, a aula fica gravada. O responsável vai estar vendo isso aí também. Quem fica de conversa, né, quando tiver uma reunião de paz, isso tudo vai ser passado. Vai ter? fica assistindo a nossa aula também. A Aline também fica assistindo a nossa aula. Então, os coordenadores, eles estão monitorando, eles estão vendo tudo. Então, tudo isso tá sendo anotado. O coordenador, ele tá aqui, tá aqui. Exatamente, professor. Nós estamos vendo, acompanhando tudo aqui. Nada fácil, despercebido. Eu tô vendo o chat, as brincadeirinhas do chat, mas na hora certa o responsável será chamado. Aí fica a critério de cada um. Pois é. Pois é. O que eu tô falando agora. Nada fica desapercebido. Tá tudo sendo gravado, eles estão observando, por isso que eles ficam também junto com a gente pra eles observarem, tá? Então, cada um sabe de si, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Cada um sabe o que é melhor, porque pode perder um conteúdo novo, pode perder alguma coisa, pode perder páginas de bebês. Exatamente. Aí depois fica perdido qual é a página, não sei, repete. Na 3 de 4. Olha só. Então, eu vou deixar para vocês, como atividade de casa, página 374 até a 376. Tá. Tá bom? Tô liberando vocês, tá? Para vocês irem para o intervalo, porque vocês ainda terão outra aula. Fiquem com Deus, tá, gente? Beijo. Beijo. Tia, boa sorte. Ah, não. Nosso time não joga mais domingo, não. Pessoal. Deixa quieto. Oi. Oi.